Salve rapaziada, tudo certo? Depois de algumas discussões no Twitter, depois de alguns debates. E eu gosto muito de debater futebol, né? Galera, acho que eu tô brigando, mas eu curto debater futebol. Acho que faz parte do jogo se debater futebol. Aqui eu acho que a gente tem um ambiente mais saudável pra debater. Paulo Turra errou ou não errou? Muita gente considerando um grande responsável pelo resultado desagradável fora de casa. Muita gente condenando o Turra pelas entradas ali que, enfim, claramente a gente fez um segundo tempo pior do que o primeiro tempo. E a gente vai debater. Vamos tentar entender o que passou na cabeça do Turra, né? Não só falar se ele errou ou se ele não errou, mas tentar também entender o que passou na cabeça do nosso treinador. Vamos começar falando de tática, né? Mas antes, sempre lembrando que esse canal é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Aposte com o código 3 pontos, 3 numeral pontos e ganhe 20% de bônus. Deixa o like, se inscreve no canal. Vambora! Atlético entrou assim. Bento, Kelvin... Que Madison, cara. Onde eu tirei Madison? Bento, Kelvin. Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho. Fernandinho, Eric, Terence, Canóbio, Coelho e Vitor Roque. Foi esse o time do primeiro tempo. E foi um bom jogo do Atlético, cara. Foi um bom jogo do Atlético. Assim, a estratégia estava muito clara de explorar o lado do campo com as pontas, tá? Em algum momento, o Canóbio vinha pra dentro. Você tinha o avanço do Kelvin. E você tinha quase uma saída de 3 aqui. Com o Pedrinho fazendo essa saída de 3. Em alguns momentos, o Pedrinho avançava. O Fernandinho baixava junto aos dois zagueiros. Eu vou te falar que foi nessa formação que eu acho que a gente teve o melhor momento ali do jogo, né? Você tinha um Canóbio mais perto do gol, um Canóbio finalizando, interagindo ali com o Terence, com o Vitor Roque. Acho que deu certo. E eu gostei bastante do Fernandinho nessa condução de bola. O Fernandinho fez transições bem interessantes no primeiro tempo também. E o Atlético tava, assim, chegando ao adversário. O Vitor Roque levando super vantagem em relação à zaga adversária. Até porque a explosão, capacidade física do Roque é invejável. O Eric recuperando tudo no meio campo. O Coelho sendo uma alternativa no lado esquerdo. Até perdeu alguns lances importantes. Óbvio, mas acho que dava uma boa amplitude aqui pelo lado esquerdo. O jogo pelo lado esquerdo fluía graças ao Coelho. E o Terence, esse sim, eu achei um pouco mais sumido no primeiro tempo, tá? Não fez uma partida ruim, mas eu acho que os 15, 20 minutos do segundo tempo do Terence foram melhores. E foi assim que o Atlético conseguiu se impor contra o Aliança Lima. Conseguiu criar chances. Conseguiu chegar ao gol adversário. Aparentemente, nessa formação, tava tudo certo. Mas aí eu acho que entrou o nosso principal problema. A principal questão do jogo. Que foi o cansaço. O Atlético faz 20 minutos do segundo tempo. Repito, muito bons. Fernandinho e Eric subiam. A linha defensiva subia. E você recuperava bolas muito rápido. O Atlético não via o Aliança ficando mais com a bola. O Atlético, assim, era desarmado. Mas logo desarmava muito rápido, com muita facilidade. Eric fazendo um jogaço. Fernandinho fazendo um jogaço. E já entregando essa bola pro pessoal da frente resolver. Não foi um segundo tempo onde os laterais avançaram tanto. Mas esses 5, 6 jogadores do setor ofensivo funcionavam bastante. O Atlético se posicionava quase num 4-4-2 a partir do momento. Porque tentava pressionar a saída de bola adversária. Mais ou menos assim. E recuperava com muita facilidade, né? Mas aí deu 60 minutos e tudo começou a desandar. Por quê? Isso que a gente não falou das substituições ainda. Porque o time cansou. Assim, no segundo tempo já era o Matheus Felipe, né? Vamos trocar aqui. É... O time cansou. Então o que aconteceu? O Atlético baixou a linha. Começou a baixar a linha. Variava de um 4-1-4-1 Pra um 4-4-2 Ou seja, buscava marcar sim Até pra ter mais gente pelo meio e no geral mais desvantagem Deixava o Roque mais à frente Só que o Atlético começou a ver o Alianza Ter mais posses Começou a ver o Alianza Dominar um pouco mais o jogo Controlar mais um pouco o jogo E você até teve que baixar o Fernandinho aqui E deixava o Ter antes um pouquinho mais à frente Porque o Ter antes Fisicamente não estava dando conta O Atlético não conseguia escapar E eu acho que isso é um problema, tá? Eu acho que isso é um problema Um problema primeiro de gestão de prioridade O Atlético deveria ter priorizado a Libertadores Em relação ao Campeonato Paranaense É um problema também de... Cara, e o Plano B? A impressão que tinha é que o Plano B do Atlético Ele passava muito por o Atlético estar dominando o jogo E a gente vai começar a falar desse Plano B agora Porque, por exemplo, saiu o Ter antes Saiu o Roque Saiu o Canóbio E saiu o Coelho Você teve a expulsão do Thiago Eliano Mas a expulsão a gente vai falar depois Então qual era a intenção do Turra? O Eric ficava Subia o Fernandinho Subia... Cadê o Alex Santana? Alex Santana Você abria Rômulo Não, Rômulo Você abriu o William Se abria... Deixava o Pablo na centro avance E você abriu o Rômulo aqui Aparentemente Era esse o plano B que o Atlético tinha Porque a gente viu os jogadores cansados E, por exemplo, os pontas É normal que se substitua os pontas Sabe? E assim É um time que poderia chegar ao gol? Cara, eu acho que é um time que poderia chegar ao gol Mas é um time que tem OBSs claros O William Tava fazendo sua estreia Se, por exemplo, fosse um William entrando aos 60 minutos E o time estivesse jogando assim Ó Tira o Pablo, entra o Vitor Roque Porra, bota o Teranjo no lugar do Santana E bota o Canob Você só muda o William pelo Coelho Cara, fazia muito mais sentido, né? Acho que o William se sentiria muito melhor Nesse cenário Mas não O William entrou num time basicamente de reservas E o que que isso... Conseguiu gerar a equipe? Muito pouco Gerar muito pouco Basicamente, na reta final do jogo O Atlético teve a finalização do Fernandinho Que foi uma segunda bola Que o Atlético pegou E o Atlético pegou poucas segundas bolas Ao longo do jogo O Alex desviou E a bola bateu no travessão Só que Se a gente olhar pra isso Eu já acharia que teria Um grande problema Não acho que esse sistema ofensivo Seja um sistema ofensivo capaz Mas também não vejo muitas outras possibilidades Mas você já não tem o Thiago Eliano Então você perde mais uma peça daqui Que é o Fernandinho Que virou esse zagueiro Então você tem Eric Santana O William e Rômulo pelos lados Cara Assim, não são jogadores de explosão Não são jogadores De De saída de jogo, sabe? São jogadores mais de se manter por ali E você tinha o Pablo na frente O Atlético até gerou Um ou outro lance de perigo Com o Pablo Saindo, tocando mais Mas A gente falou o que aconteceu Até agora O que que poderia ter acontecido O que eu gostaria Que tivesse acontecido Poderia substituir Esses mesmos jogadores Mas imagina o seguinte Imagina o seguinte Se tivesse acontecido Isso aqui Alex William Cadê aqui Vou botar o Christian Por aqui Imagina isso aqui Deixa eu devolver O Thiago Eliano Cadê o Thiago Eliano? O Thiago Eliano aqui Mais ou menos A formação Que a gente jogou Contra o Maringá E que a gente achou O gol contra o Maringá Muita gente poderia reclamar Quatro volantes Mas assim Eu acho que por exemplo O lance que a gente perde A bola da expulsão O Fernandinho perdeu a bola O Fernandinho leu muito mal A jogada Já teria pelo menos Mais dois jogadores Ali em cima Pra massacrar Sabe? Você poderia até Ter algumas alternativas De por exemplo Bota Pablo Bigode Traz o Fernandinho Um pouquinho mais pra cima Deixa o Eric Então você teria Um meio mais compacto Que poderia pressionar Diminuir espaço E fazer os caras E fazer a gente recuperar a bola Mais rápido possível Eric Fernandinho Defendendo Alex e Cristian O próprio Paulo Turra Falou que Alex e Cristian São jogadores que defendem Bem de fora pra dentro De dentro pra fora Aí você teria Pablo e William aqui Eu acho que essa Poderia ter sido Uma boa solução Você não teria Desvantagem no meio campo Você teria mais Combatividade Você poderia Recuperar a bola Mais rápido E acelerar Eu não acho que por exemplo O Vitor Bueno Faz muito sentido Porque eu acho que o Vitor Bueno Ele não conseguiria Proteger o Kelvin E essa zona Aqui Era uma zona Que Os caras Eles estavam atacando Bastante Então o Kelvin Ele precisava de um auxílio O Vitor Bueno Quando ele recompõe Ele é um cara Que ele fica muito Mais por aqui Então você geraria Um dois contra um Já que nesse momento Por exemplo Os caras botaram Os anelatos E vinham Construindo chances Por esse lado Que nem aquela chance Do Thiago Heleno Que tira E eu acho que Poderia ser pior Eu acho que o Cristian Teria mais capacidade De marcar esse corredor Ou você poderia até mudar Traz o Cristian pra dentro Bota o Eric Sabe Eu acho que tinham Alternativas Eu queria trazer isso Pra vocês Eu acho que a gente Tem que começar A cogitar mais Nesse modelo De jogo Sem pontas Nossos pontas Não entregam O suficiente Pra eles serem Inquestionáveis Pra eles serem Peças que Assim A gente precisa jogar Com pontas Não cara O Terence cansou Bota bigode E bota É O Pablo Fazendo uma dupla De ataque Bota Alex e Christian Pra compactar Mais um meio campo Sabe Eu Assim Entendo A ideia Do Turra Eu não sei Se eu gosto A realidade é essa Eu não sei Se eu gosto Acho que o Turra Errar Talvez seja Forte demais Mas Assim A realidade Que se ele botasse Mas também Lá dois volantes Poderiam cair em cima dele Falando que ele foi Muito retranqueiro É meio Assim Opções O jogo é feito De opções A opção que o Turra fez Era muito mais Condizente Com o time Que ele entrou Em campo Aí eu acho Que a gente Tem que questionar O time que o Turra Talvez tenha entrado Em campo Eu De verdade Eu não sei Se o Atlético Ele tem Toda essa certeza Que ele deve jogar Com ponta Se ele tem Toda essa certeza Que o lado do campo É a solução Pra ele O Atlético Ele encontra Poucas soluções Pelo lado do campo Jogadores mais decisivos Estão na parte central E se você tivesse Um meio campo Mais Firme Um meio campo Mais marcador Você poderia Ter poupado Um pouco mais Terange Você teria poupado Um pouco mais Vitor Roque Ao longo do jogo Eu acho que O Grêmio vem jogando Sem pontas O Benfica Vem jogando Sem pontas Eu Estou começando A defender Esse sistema E nem acho Que por exemplo O Canóbio Tivesse Feito um jogo ruim Que tenha Feito um jogo ruim Não acho Que o Canóbio Tenha feito Um jogo ruim Mas talvez Se você tivesse Terence Canóbio Alex Fernandinho E Eric O próprio Canóbio Poderia fazer Uma função Desse meia De compactação De pressão De recuperar Bola rápido Sabe Eu estou tentando Pensar aqui Eu acho que Jogar com dois meias Não se justifica No Atlético Jogar com dois pontos Não se justifica No Atlético Eu entendo Que o Atlético Precisava proteger o lado Eu entendo Que os caras Geravam boas vantagens Pelos lados E eu entendo Que talvez O Vitor Bueno Não faça sentido Nesse cenário Mas mesmo assim Eu acho que A gente tinha Alternativas no elenco Capaz de Mudar um cenário ali Repito Não sei se o Turra errou Não sei se é o termo Certo errar Mas eu acho que Ele foi muito fiel A sua ideia inicial E não conseguiu Mudar rotas Sabe O que é uma preocupação A gente elogiou muito Ao longo do campeonato Como o Turra Ele encontrou soluções Através de outras rotas Não foi o caso Contra o Allianz Lima Custou caro Jogadores também Tiveram grande responsabilidade Erraram muito gol Mas taticamente Eu senti um pouco Falta desse feeling Do Paulo Turra Sabe Tamo junto a noite Rapaziada